Caiu Matando, matando Mano, caraca o bichinho não morre Pegou, pegou, pegou Eu te levantei ele Onde que ele leva esse ovo aqui? No, no coisinho mesmo No, no bichinho que anda nessa ai Ah, cariciar Pô, ele não é do Ele não é do maior pô, tatinho Tô batando ele Ueta 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 Tá aqui comigo É o outro que tá em cima Inclusive o cara daqui tem skin Não, mas sabe que é onde ele fez as torretas aqui ó Cadê você? Eu tô Mostrar indo aqui Oh, é Oh, eu ó Agora levantou o cara lá Eu levantei Eu tô Pesado, irmão Eu tô com uma pistolinha aqui, mano, vocês poderão me ajudar. Eu tenho negócio pra rebastecer aqui, tá? Eu tenho, eu pedi ali, mas... Onde você tá? Na 1, na 2 ou na 3? Tô voltando agora. Eu tava lá na 3. Tô na 2 agora. Incoming Swarm, escolha a força. Já acabamos com a munição. Peguei mais um. Tem muito bicho atrás de você. Tem muito bicho. Eu andando certinho atrás de você, fazendo sua sombra. Eu acho que a gente tem a chance de fazer uma. Ah? Não! Toma! Não! Não! Cora! Cora caiu! Caiu! Ele vai em mal! Oh! Ua! Oh, não! Ele vai mais mesmo, ele está rápido! Ele vai subir! Esterex! Vamos subir! Ah! Tem que sair daqui! Vamos subir! Ah! Tem! Agora está subindo! Fazer esse banho em você! É! Eu estou junto com o cara aqui! É eu e ele junto! Tem que matar o bicho ali em cima primeiro! Tem que matar o bicho ali em cima primeiro! É esses bichinhos aí! É! Já caí! Tem uns caras que ficam jogando! Nossa! Ah! Todo mundo caiu! Entendi que ele vai ter que ir junto! Muito bem! Caraca! Que difícil! Que insuos! O especial! Tá! Botão do meio do bolo é o especial! Quando você aperta C, você chama esse robôzinho aqui, você coloca minério nele, é, você coloca minério nele, então aí o robôzinho vai até esse minério, vai até essa barrinha. Alarme falso, toma. Deixa o medo, tá? Deixa o medo detectado. Quem? Deixa o medo detectado o cara falou ali, vai vir uns, uns bichos aí. Prepara pra ser. Cara, tem ouro ali ó, ouro, ouro. Marca. Tchau.